Eu tenho uma notícia ruim pra você, eu percebi que o Outbound morreu. Se você também percebeu isso, esse vídeo é pra você. Tiago, o Outbound morreu? Como assim morreu? Cara, o que acontece? A gente viu o ano do Inbound, muitas soluções, muitas empresas oferecendo o Inbound Marketing, oferecendo a produção de conteúdo e tal, e aí a galera chegou à conclusão de que o Inbound não resolve todos os problemas, que a gente precisa ter alguma outra coisa além do Inbound. Nos últimos dois anos a gente viu acontecer a surgida da onda do Outbound. Surgiu uma onda aí que tudo é Outbound, todo mundo quer fazer Outbound, todo mundo quer fluxo de cadência, receita previsível vendendo pra caramba, mas cara, se a gente continuar fazendo da maneira como a gente está fazendo, infelizmente a gente vai ver o fim do Outbound. E pra mim, já começou a morrer e pra alguns negócios não tem mais chance de fazer Outbound. Caraca, Tiago, como assim não tem? Vou te falar, eu recebo por semana entre 5 a 6 e-mails de alguém disparando um fluxo de cadência de prospecção Outbound que de cara eu já vejo que o cara não pesquisou sobre mim, que ele está disparando de uma maneira em massa, que ele não estudou a minha empresa, que ele não estudou a minha necessidade e o que que isso faz se você está fazendo isso hoje? O que que acontece dentro da tua empresa quando você faz isso? Bom, independente de você ser sócio, ou você ser gestor, ou você ser um SDR, quando uma empresa faz um investimento em alguma coisa, ela espera ter resultado. Assim como o Inbound, assim como o processo de vendas, assim como o Customer Sussex, qualquer coisa que você queira estruturar dentro da tua empresa, ela tem que ser muito bem planejada, ela tem que ser muito bem executada, não adianta a gente só comprar a ferramenta e achar que isso vai dar resultado. O que eu tenho visto são muitas empresas fazendo besteira com ferramentas, que muitas vezes são boas ferramentas, mas que não estão sendo utilizadas da maneira correta. Cara, não adianta você achar que Outbound é simplesmente disparar spam, disparar e-mail, achando que isso vai trazer resultado pra tua empresa. Cara, a má notícia, isso não vai trazer resultado. A única maneira de você efetivamente conseguir fazer uma prospecção Outbound eficiente é criando um bom processo de prospecção, estudando o mercado, definindo um nicho a qual você vai priorizar. Eu nunca vi uma empresa ser bem sucedida em prospecção Outbound sem ter uma segmentação muito clara. Pode ser que você tenha mais de uma segmentação, mas você sempre trabalha de maneira especialista. Terceira coisa, criando bons templates. Cara, não existe um template que você vai dar play no produto automático e vai trazer todo mundo. Dependendo do teu ticket, dependendo do tipo de mercado, pode ser que você tenha que ter um pouco mais de automação ou menos de automação, mas minimamente, cara, se tem muita gente mandando e-mail dessa forma, existe uma tendência de saturar o canal. Saturando o canal você não vai conseguir ter resultado. Se todos os teus concorrentes estão mandando o mesmo e-mail, o mesmo template que você pegou lá no blog do Aaron Ross, traduziu e está disparando para todo mundo, é óbvio que isso não vai dar resultado. Cara, já aconteceu o cúmulo de eu receber o mesmo e-mail de duas empresas diferentes. Provavelmente pegou um template no blog, adaptou e trabalhou muito pouco. Não tem atalho, cara. Toda vez que você pegar um atalho em algo de valor, significa que você não vai conseguir ter resultado. Então, assim, para de queimar teu emprego. Se você está fazendo isso, mandando esses e-mails genéricos, cara, para com esse negócio. Por maior que seja o seu volume, segmenta, escolhe um cluster, fala num nicho, tenta trabalhar as dores desse nicho. Se você trabalha com mais enterprise, cara, gasta energia, pesquisa, estuda. Não tenta mostrar que você é o mais malandro, que você é o espertão, que você sabe tudo. Não, cara. Vai de humilde. Tenta criar valor dentro da tua prospecção. Ensina uma coisa que o teu prospect ainda não sabe. Não conta para ele o que ele já sabe, porque isso não vai gerar resultado. Fez sentido para você? Você concorda? Estão matando o Outbound? Você está vendo que o Outbound está morrendo? Deixa seu comentário aqui. Você tem um amigo que está fazendo essa besteira, prospectando de qualquer maneira, não investiu tempo na construção do seu processo? Marca ele nessa publicação. Se você está em dúvida, como é que eu faço? Tiago, não sei estruturar, estou perdido. Cara, dá uma conferida no meu site. Eu estou fazendo pelo menos dois bootcamps por mês. Então, assim, provavelmente deve ter um bootcamp perto da tua cidade. Durante oito horas, a gente trabalha junto para realmente planejar um processo de prospecção eficiente. Beleza? Vem comigo!